O Senhor é meu pastor e nada me faltará Quando eu estou sozinho, Ele vem me ajudar Deitar fácil em verdes pastos, minha hoja imansamente E o sangue do Senhor pode salvar muita gente Ai, vigela minha alma nas veredas da justiça Porque quero estar contigo pelas bênçãos recebidas O Seu nome amoroso tem no meu coração E que eu estar contigo por enrolar este ano Ainda que eu andasse, e no palco assombrado a morte Não temia mal orgulho, o Seu Senhor é meu braço forte Seu cajado me consola, na presença do meu Deus O Senhor estás comigo, que nada mais temer E que eu andasse, e no palco assombrado a morte Não temia mal orgulho, o Seu Senhor é meu braço O Seu Senhor é meu braço, o Seu Senhor é meu braço